Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto A Jogada. Aqui quem fala é Rodrigo, sou desenvolvedor de jogos, gameólogo, blogueiro e tenho gravado essa série de vídeos aqui analisando a geopolítica do mundo pela perspectiva do Instituto A Jogada, da nossa metodologia, do nosso modelo de visualização estratégica das coisas. Mas nesse vídeo eu quero focar aqui numa questão que foi levantada por um participante de uma sala no Twitter, aquelas salas de conversa, os spaces. Eu tenho participado de algumas salas aí de uma galera que acabou se conhecendo pela campanha eleitoral. Eu venho desde o primeiro vídeo dessa série colocando o projeto, alguns tópicos do projeto do ex-candidato na presidência Ciro Gomes, no foco aqui da metodologia para justamente especular sobre as consequências, as possibilidades que ele coloca em jogo no cenário mundial a partir do noticiário. Então esse tem sido um exercício aí que eu fiz em vários vídeos, mas no vídeo de hoje eu quero responder essa questão que foi trazida aí pelo nosso colega Júlio que abriu uma sala essa semana com esse questionamento. Como a gente pode realizar a meta que o livro propõe do Brasil chegar ao nível da Espanha em 30 anos mesmo que não tenha um presidente alinhado com essa meta. Bom, a boa nova que eu posso trazer, começar trazendo é que essa metodologia vem sendo desenvolvida bem especificamente para esse objetivo de realmente superar algumas lacunas educacionais, culturais que o Brasil tem e que, digamos, mantém o Brasil meio estacionado no processo de desenvolvimento. E aí eu vou apresentar, vou explicar um pouco como essa ferramenta nos mostra esse processo e também conduz, mostra o caminho para a gente chegar nessa meta. Aí eu vou começar explicando as camadas desse tabuleiro, que é a versão grande, é o tabuleiro LHC uma homenagem aí ao acelerador de partículas do grande polisor de Hadrons lá da Suíça e o foco disso é porque é um tabuleiro pensado para você planejar a sua previdência, ou seja, a sua finança de longo prazo. E aí quando a gente coloca que esse objetivo do desenvolvimento nacional, ele passa a ser o propósito do jogo, né? E o propósito é isso que fica na camada zero, que é o coração do sistema. Então, por que essas palavras, né, desenvolvimento nacional? Porque o livro, né, que o Ciro escreve, ele foca muito nessas três letras que são correspondentes à ideia de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Isso aí já não é a primeira vez que o país tem PND, né? Isso vem aí desde outros períodos, outros governos publicaram planos de desenvolvimento e tal. Mas o desenvolvimentismo, né, o desenvolvimento nacional, ele é o propósito desse plano, desse projeto, né? Então, esse é o nosso propósito aqui também, nessa mandala, nesse tabuleiro. Aí a primeira camada é a camada mental, porque a camada zero é o coração, é o zero. A camada um é o mental, então é você, suas metas, seus sonhos e seus hábitos que afetam mais a mente, tipo sono, estudo, meditações, coisas que você faz que influenciam na boa qualidade da sua saúde mental. Mente sã, corpo sã, né? E aí a segunda camada é o corpo e os seus hábitos e rotinas práticas para isso. A terceira camada é a camada social familiar, então já é um ambiente social que é feito de outros corpos com os quais você convive. Alguns são parentes consanguíneos, outros são pessoas com quem você se envolve, né? Se envolve como forma família ou simplesmente sua rede de amigos, pessoas com quem você vai ter um contato físico em geral. Ok? Aí a próxima camada é onde a gente finalmente entra numa camada que passa a transcender a camada das pessoas, dos corpos físicos das pessoas. A gente passa a entrar aqui numa camada que é a camada cultural. E na camada cultural entram os conhecimentos. E entre os conhecimentos que a gente vai comentar aqui, utilizar nessa estratégia, a gente tem o projeto nacional do Ciro Gomes na sexta camada e na quarta camada a jogada como uma metodologia de gestão de projetos. Então, aqui já existe uma dica que talvez tenha sido importante para o resultado da campanha do projeto do Ciro. Por quê? Porque como você conscientiza a pessoa da importância de um projeto nacional, se a pessoa não souber nem a importância de ter um projeto pessoal e nem a importância de planejar para questões básicas da vida, se a pessoa faz as coisas meio que no atropelo ou sem planejamento, no impulso, e aí ela acaba resolvendo as coisas na gambiarra, no jeitinho e nunca entende a importância do planejamento. Como ela vai conseguir entender a importância de um planejamento a nível nacional? É mais difícil. Então, por isso, aqui na quarta camada, a existência de uma metodologia sobre projetos, projetos pessoais, ela é como um pré-requisito para que a pessoa entenda a importância de um projeto nacional. Mas vamos seguir. Bom, agora que dentro da sua construção, da sua vida, da sua jogada, você já conhece a jogada, na quinta camada você já pode começar a usar isso na sua vida administrativa, pessoal ou na sua empresa e pode também começar a transformar isso num negócio, trabalhar com isso. Como? Em escolas, em faculdades e empresas, você pode trabalhar com mentoria ou sessões. Por exemplo, numa sessão, numa escola, um instrutor, ou um playmaster, como a gente chama no Instituto da Jogada, ele pode cobrar entre 20 e 40 reais o ingresso de um aluno. E o que ele faz nessa sessão? Ele vai fazer uma sessão guiada de montagem de um tabuleiro como esse, um mais simples, como esse aqui, com 32 casas, onde ele vai criar um plano de negócio. E aí, nessa construção desse plano de negócio, o aluno vai fazer um exercício de compreensão de como funciona o mercado, de o que é o empreendedorismo, e vai ser estimulado a pensar sobre possibilidades de empresas que ele poderia criar, dado as coisas que ele curte, os assuntos que ele tem interesse ou que atingem as metas e os objetivos deles, quaisquer que sejam, seja econômico ou acadêmico ou de liberdade geográfica, tudo isso. Então, com essa visão, esse treinamento, eu estimo que se a gente incluísse algo assim em toda escola pública, a gente poderia derrubar o desemprego para um número muito próximo de zero. Por quê? Porque a escola, em geral, hoje, não é só nem a pública, mas a escola, em geral, hoje, é uma fábrica de desempregados. Por quê? Porque não adianta a escola capacitar se a economia não contrata, o engenheiro acaba virando Uber. E por quê? Porque existe uma lacuna, uma metodologia de projetos aqui, que acaba levando esse novo participante da economia, da vida economicamente ativa, para o mercado de trabalho, como um engenheiro que não sabe nem montar uma máquina simples, como uma pessoa jurídica, um engenheiro que poderia montar, saber montar, construir prédios ou motores, coisas complexas, mas uma máquina, como uma empresa, ele não sabe. Por quê? Simplesmente porque ele desconhece uma ferramenta como essa aqui. Bom, aí, se um instrutor fizer sessões na sua cidade, nos mercados onde ele tem acesso, ou faculdades, empresas, e também fizer mentorias individuais, ajudando alunos a se preparar para o Enem, para o vestibular, ou para outros concursos, ou com consultorias, usando essa metodologia, o que poderia acontecer, né? A gente começaria a espalhar pelo Brasil uma rede de pessoas que, em vários mercados, tanto geograficamente como setores, começariam a aplicar essa metodologia de projetos nos seus negócios, e com isso gerariam resultados, né? Então, assim, o instrutor já é um emprego que estaria sendo criado, né? Um treinador em gestão de projetos. Mas também as pessoas que seriam treinadas, elas passariam a ter um pouco de capacitação nessa área também. E aí, com a evolução dessa roda, né? A tendência é que tanto as pessoas diretamente envolvidas, fazendo sessões e treinando, elas poderiam, em um outro momento, em outra camada, com esse resultado econômico, começar a formar poupança. E isso também é muito importante para tanto a vida pessoal delas, para elas formarem uma previdência, como é importante para um país também conseguir deixar de ser um país em desenvolvimento, para ser um país desenvolvido. Isso é uma coisa que o Ciro fala no livro dele e que não é dito por outros economistas mais conhecidos, né? Que nenhum país consegue alcançar o desenvolvimento, o status de desenvolvido com a poupança externa, usando uma poupança de um país estrangeiro. Por quê? Porque o país estrangeiro não vai emprestar para o outro país formar uma excelência, uma concorrência e disputar mercados, disputar depois com produtos. Então, a tendência é que o mercado, na hora que um país chega a um certo nível de desenvolvimento, ele vai optar por investir em um país que está mais atrás no jogo, um país africano, um país menor na América Latina e tal, do que investir em um país como o Brasil. Então, o Brasil acaba recebendo esse apoio aí só até equilibrar ali no batalhão do pessoal da média na corrida, né? Nesse pelotão do pessoal que está no meio da corrida, mas nunca consegue alcançar as posições de liderança na corrida. E isso é por causa da falta de uma poupança interna. E aí, se a gente conseguir alinhar essas quatro camadas, um certo número mínimo de pessoas, conhecendo o livro à jogada, que vão aplicar isso nas suas empresas e levar isso profissionalmente para outros ambientes, empresas, escritórios, escolas, e gerando um resultado econômico com isso, tanto para si mesmos como para os clientes, e um resultado financeiro também, no sentido de acumulação de um... ou de uma evolução positiva de um balanço patrimonial, a consequência final disso é que a sexta camada, que é a camada política, social-política aqui no jogo, ela seja obrigada a se alinhar com as demais camadas. Então, de certa forma, a gente faria um trabalho de ensinar, um trabalho de base de ensinar sobre projetos, primeiro no mercado, atuando no mercado de educação privada, e dentro do mercado, dentro da área administrativa mesmo, dentro da área educacional, ou de treinamentos, e aí, ocupando esses espaços, a gente estaria alinhando uma nova geração de eleitores e de empresários com os princípios e com o propósito de um desenvolvimento nacional. Porque isso é que é o X a questão. A gente não tem um empresariado no Brasil que tem esse objetivo muito claro de perseguir. O empresariado brasileiro, ele, como muitos outros no mundo, mas não todos, ele é muito corporativista, ele pensa muito no setor dele, na classe dele, ele vai apoiar politicamente um político que vai ajudar o setor dele e os outros ele não vai se importar muita coisa. Só que países que se desenvolvem, países mais maduros, eles não se comportam dessa forma, eles precisam superar esse tipo de comportamento empresarial. Então, países como Coreia, Japão, China, Alemanha, seus empresariados, eles são grupos muito fortes e coerentes, então, eles sabem representar, sabem fazer ouvir seus interesses, e eles também sabem que é necessário que o país tenha um norte coletivo, um projeto coletivo, que vai criar um ambiente de negócios mais favorável para toda a economia crescer. E essa criação desse ambiente está justamente nesse trabalho de espalhar uma metodologia e ferramentas de projetos como essa. Por quê? Porque aí você está meio que criando uma, ajudando a espalhar uma linguagem de gestão de projetos e alfabetizando as pessoas sobre gestão de projetos. E essa é a lacuna que o Brasil não tem. Nós não somos um país que planeja e por falhas de planejamento, a gente permite que muito dinheiro se perca e a gente também permite que o país perca tempo por não planejar e não ter metas ou não perseguir metas. Então, isso acaba produzindo esse efeito estacionamento, esse efeito de o país meio que ter um crescimento quase que nulo porque o crescimento só acompanha o crescimento populacional. é só uma visão geral, é só uma explicação mostrando aqui como que essa espiral deve partir de dentro para fora, do coração da pessoa, a mente, o corpo, todo um alinhamento que vem de dentro de casa, da família e que vai alcançando todas as outras camadas da sociedade, mas que seguiria aí um caminho inverso ao caminho que o projeto nacional do Ciro Gomes tenta se estabelecer, que é o caminho da eleição numa democracia representativa, pelo voto popular. e esse caminho ele é válido, ele é interessante, ele é necessário também, mas talvez ele não deva ser o único, senão a gente vai só deixar o tempo passar e não vai agir. Então, é necessário também que exista um outro caminho, um caminho que habilita todo mundo de onde estiver com as ferramentas que tem a perseguir essas metas. Então, se você quiser saber mais, entre aqui no Instagram, na jogada, onde tem o link do Linktree para você entender como se tornar um facilitador da metodologia e ajudar essa metodologia a entrar em mais lugares. Mas, você pode baixar todo o kit e o livro e também acessar cursos gratuitos, basta assinar a nossa newsletter clicando aqui nessa terceira opção do link que está na bio do Instagram. Então, é isso, pessoal. Deixo mais informações aí embaixo nos detalhes do vídeo se você quiser saber mais. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe seu comentário, seu like e até o próximo vídeo. Um abraço para você. Tchau, tchau.